Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Saudações amigos do canal Ogros S.A. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Baco. E hoje eu estou aqui para fazer um sorvete de doce de leite. Essa receita é muito simples e fácil de fazer, pois vai apenas 3 ingredientes. E se você gosta de sorvete, essa é uma boa pedida, porque ele fica muito saboroso. Então agora, me acompanha nesse vídeo e vamos fazer sorvete de doce de leite. Para a receita de hoje vamos precisar de apenas 3 ingredientes. São eles. 1 pote de nata ou então de creme de leite fresco de 300 gramas. 1 pote de doce de leite de 380 gramas. E 3 colheres de sopa de açúcar refinado. Então agora, vamos ao preparo. Para começar essa receita, nós vamos bater o creme de leite até ele ficar bem grosso. Quase um chantilly. E para isso, é preciso que ele esteja bem gelado. Agora que o creme de leite já dissolveu bem, eu vou colocar o açúcar. E continuar batendo. Quando você perceber que ele já ficou cremoso, dessa forma. É hora de colocar metade do pote do doce de leite. E aqui vai uma dica em relação ao doce de leite. Quanto mais escuro o doce de leite que você comprar, mais intenso vai ficar o sabor do sorvete. Então, se você gosta bastante do sabor do doce de leite, compre um bem escuro. Se não, compre aquele bem clarinho. E outra coisa, se você quiser, você pode finalizar esse sorvete com uma calda de caramelo por cima. Aquela mesma que é utilizada para fazer pudim. Também fica bem gostoso. Eu já fiz um pudim aqui e também ensino a fazer essa calda. Então dê uma olhada aqui em cima que você vai achar essa receita. Então agora, vamos voltar ao vídeo. E vamos continuar batendo. A hora que você perceber que a mistura está bem homogênea, é hora de desligar. Depois vamos transferir o creme para uma tigela ou então para um pote. Mas vamos fazer isso em camadas e intercalando com colheradas de doce de leite. E aí 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 Então vamos tampar e levar ao congelador de um dia para o outro. E ficou pronto o nosso sorvete de doce de leite. Agora só me resta experimentar. E a nossa receita de sorvete de doce de leite chegou ao fim. E se você gostou dela, deixe um joinha para nós aqui embaixo. Ou então um comentário também aqui embaixo. E até o próximo vídeo. E aí 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 E aí